E aí galerinha do YouTube, estamos mais aqui outra vez, eu o Alan E hoje eu quero mostrar pra vocês um aplicativo O qual vocês vão poder saber se tem algum dispositivo a mais No seu Wi-Fi Então vamos lá galera Pra isso vocês vão lá no Play Store e vão baixar este aplicativo aqui ó Fingi Vamos lá galera ó Aplicativo Fingi, vocês vão baixar Vai ser este azulzinho galera Vocês vão baixar, vão abrir ele Aí vocês vão vir aqui em dispositivo Aí eles vão fazer tudo no login galera Aí ele vai aparecer todinho os aplicativos que estão conectados na sua internet Aqui galera, vocês vão poder ter teste de velocidade Vai ter muitas opções aqui galera Galera, mas o foco principal era pra vocês saberem mesmo galera Se tem algum aplicativo ou algum dispositivo a mais No seu roteador Aqui foram encontrados 4 dispositivos galera E é isso aí Espero que tenha ajudado Se gostou, curte, dá aquele like Se inscreva no canal Tchau, obrigado Tchau, tchau Tchau